No mês de dezembro, nós já estamos se aproximando do Natal também. A gente quer saber realmente qual é o real significado do Natal para os cristãos. A gente vai conversar agora com o Frei Antônio, que vai explicar para a gente realmente qual é o significado do Natal. Frei, Natal, muita gente comemora o Natal, enfim, mas não sabe o real significado do que é o Natal e o porquê do Natal. Muito bem, o Natal tem um sentido tão bonito porque nós celebramos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o esperado, o enviado pelo Pai. Então, o Natal, o nascimento de Jesus e o grande presente é Ele, Ele que Deus que nos deu o Seu Filho como nosso Salvador, este grande presente. O que nós vamos, o que nós vamos retribuir? Então, nós acolhemos Jesus, queremos acolhê-Lo outra vez, tempo de, eu sempre digo que o Natal, nós olhamos para Jesus. Ele é o dono da festa, Ele é o primeiro, aquele que está no meio da nossa vida, no meio da história, no centro da história. Então, o que você tem feito, aí nós vamos olhar o sentido do Natal, não é para que nós fiquemos um tempo de férias, um tempo de, para dar presentes para alguém, mas é tempo de vivermos a fé, olharmos para Ele, fazermos a caridade, eu sempre digo isto, agora há pouco, dizia para uma pessoa, nós devemos fazer a caridade. O Natal é tempo de acolhida dos irmãos, com os irmãos, viver a fé, viver a paz, acolher o seu projeto, né, que já veio, já está entre nós, esse projeto com o nascimento de Jesus, nós devemos sermos bons, vivermos o reino de Deus, fazendo as coisas boas. Então, o Natal é tempo de caridade, este é o grande significado para você viver a sua fé e renovar a esperança, né, renovar a esperança, eu sempre digo, chegamos a outro Natal, né, todos os anos vivemos este período. Então, eu sempre digo outro, não mais um, porque mais um já implica um peso, outro tempo para eu viver a fé, para eu construir um mundo melhor. Antes, né, claro que o tempo mudou e a missa da noite, a grande missa da noite, o Natal do Senhor, o nascimento de Jesus, Jesus, então, porque a madrugada, né, ou seja, entrando na madrugada. Então, nós vamos viver o Natal, o dia de Natal, aliás, às vésperas, a missa da noite, então, para que lembremos o nascimento de Jesus e a celebração na matriz, paróquia Nossa Senhora Aparecida, à noite, às sete e meia da noite. Antes era mais tarde, mas devido a problemas da nossa vivência, né, a violência, às vezes saímos da nossa casa e alguém vai fazer alguma visita inoportuna. Então, por isso que a gente, nós vamos, a igreja vai se adequando às realidades. Então, ficou um pouquinho mais cedo, antes sim, era às zero horas, né, para que vivêssemos, para vivermos o dia do nascimento de Jesus, às vésperas. Esse ano, então, há uma programação, mas um pouco mais cedo. É, a programação, como eu afirmei agora, dia 24, então, a missa às sete e meia da noite. Aí, depois, no dia do Natal, né, o dia 25, nós vamos, vai haver a missa às sete horas da manhã e também às sete e meia da noite. Então, tempo de vivermos a fé, tempo de celebrarmos o nascimento de Jesus. Então, para que possamos estar em sintonia com Ele neste tempo. Então, tempo de vivermos o nascimento de Jesus.